José Carlos Araújo José Carlos Araújo Você é Fluminense, né, Getar? Sou de coração E São Paulo aqui É Tricolou em toda parte Vai dizer que você não é São Paulino aqui? Não, eu sou só Fluminense Eu acho que quem tem um time, tem um time só Mas quando você tem identificação O que você tem quando joga São Paulo e Fluminense? Você torce por quê? Fluminense, Fluminense O único que torce por empate é o Gerson O Canatinha que trabalha comigo na Rádio Globo Ele torce sempre pelo empate É aquele monstro calado É aquele calado É papagaio só de brincadeira, né? Ele fica... Ele torce pelo São Paulo e pelo Fluminense no mesmo jogo Primeiro tempo torce por um Ah, acontece isso Acontece Por isso é que eu tenho um time só Não tem esse negócio de dois times, não dá É Só o Bira, que tem 38 times, um em cada cidade Bira é fogão É corintiano É o quê? Ele é Botafogo? É Botafogo Eu sou Botafogo Era Vasco, agora já foi Não, não, senhor Ele já estou figurindo Ele já estou figurindo Juntou figurindo, Heleno, não é? Eu sou da época de Heleno de Freitas É, Heleno de Freitas Eu sou Vascaíno Eu sou Vascaíno Tá dizendo assim? Ninguém perguntou nada pra você Eu sou Vascaíno Sei lá, do juiz de fora, como é que é Vascaíno? Eu sou Vascaíno, mas se o senhor quiser, eu vou muito pra Fluminense Não, que Deus me lhe, não quero Não, o nosso time já está ruim assim mesmo Bira, você então é... Botafogo, Corinthians e o glorioso Esporte Clube Bahia E na Rússia? Não, não Ele é dínamo do Kiev, em Paris, ele é em Paris Saint-Germain Aí sim, aí, aí por quê? Paris São pessoas de família É Lá eu sou o Olympique de Marseille Hein? Olympique de Marseille Olympique de Marseille É mais chique, né, pra pronunciar e tal Agora, você que lançou esse negócio de Garotinho, foi você, né? Foi, foi E o Garotinho, o Antônio Garotinho, pegou? Como é que foi isso? Não, acontece o seguinte, em 74, na Copa da Alemanha, foi a primeira Copa que eu fiz E... pela Rádio Globo E acontece que lá, eu chamava todo mundo de Garotinho E de repente, o Denis Venezes, um dos repórteres nossos, chamado Trepidantes Começou a me chamar de Garotinho Aí, quando a marca começou a ficar muito importante, muito popular Eu registrei no INPI O Antônio foi meu estagiário em 80 e 81 na Rádio Nacional Aí, pra mim, artisticamente, ele era o Tony Matheus Tony Matheus? É, Tony Matheus Ele tramitia futebol em campos Depois ele tramitiu corrida de cavalo E lá, ele me imitava tramitindo E uma vez, o Heraldo Leite Que era colega dele, como o Elcio Venâncio Repórteres também O trouxe até a Rádio Nacional pra fazer um estágio comigo Ele era conhecido lá como Bolinha Bolinha, Bolinha e tal Aí, veio fazer o estágio, ele saiu O Heraldo disse assim, como é que é? Pô, eu não vou contratar um cara que imita, vai cansar a galera Eu não é O cara que... Já pensou ter um cara gordo igual a você? Com a tua voz, teu jeitão, chegar aqui e pedir emprego na TV Globo? Eu não entendia o gordo igual a você Desculpa O cara é fininho A outra parte Tá fininho, hein, Bolão? E aí, você acha que eu não vou dar emprego pra ele por causa disso? Não, mas é que, pô A não ser que fosse fazer programa de humor Aí sim, aí dá, aí dá Mas o cara, pra imitar, pra imitar é de humor Tá piorando cada vez mais Mas aí, você não contratou o garotinho Não, aí ele ficou como estagiário Fazendo jogos do Americano e do Goitacaz Dois clubes de campos Que toda vez que tinha um jogo de um carioca lá em campos Ele fazia transmissão, fazia informativo E ficou assim, 80 e 81 Só que quando ele foi candidato pela primeira vez ao governo do estado Ele moveu uma ação na justiça contra mim Na 17ª vara cível Pra me proibir de usar o garotinho Aí, o juiz... Mas o teu garotinho que tava registrado? Tava registrado Aí, o juiz Sérgio Lúcio, da 17ª Começou logo dizendo assim E uma vez ele tava aqui no teu programa Quando ele disse que me imitava transmitindo futebol E eu levei logo a fita VHS na mesa Foi a primeira vez, foi no SBT ainda Foi no SBT, é E ele tinha sido o prefeito de maior aprovação no Brasil Coisa assim Aí você perguntou Por que o garotinho e tal? E ele confessou Aí eu já levei essa fita Já botei na mesa no dia da audiência Não demorou 5 minutos O juiz já disse Olha, eu ouvi o Zé Carlos em 74 Eu estudando pra fazer concurso Ele perdeu Aí ele entrou como ação na 30ª vara federal Contra mim E contra o INPI Pra me retirar a marca que tava registrado Aí aconteceu simplesmente o seguinte Perdeu Aí correu atrás de mim Aí os advogados lá da nossa empresa Da Globopar Me dando assistência Me aconselharam a ceder Nas classes 31, 38 A 41 de comunicação Programa do Garotinho Show do Garotinho Isso tudo só com a minha autorização E autorizei Até segunda ordem E autorizei 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 E autorizei